Opa! Alô, alô amigos do YouTube! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Natal Host. Já agradeço a todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. A você que já é inscrito aqui no canal, também muito obrigado. Você que deixa seu like aqui, sempre está comentando aí os nossos vídeos, também muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vamos trazer um vídeo sobre esse site aqui. E eu tenho alguns, acho que uns dois vídeos antigos aí sobre esse site aqui, tá? Mas recentemente um cliente nosso adquiriu o novo pacote e vamos aqui configurar o site para ele, ok? Vale lembrar que quem está interessado aí, quem tiver interesse em colocar sua web rádio no ar ou colocar sua rádio FM e AM, seja ela qual for sua rádio, quer colocar na internet, entre em contato aí, os links vão estar aí na descrição, tanto da nossa loja como do nosso WhatsApp direto, ok? Temos streaming de áudio, streaming de vídeo, temos vários sites administrável, mais de 15 modelos para a sua escolha. Vou deixar também o link aí na descrição do vídeo. Se você gostar desse layout aqui, você pode adquirir ele, escolhendo um dos nossos pacotes de rádio completa e escolhendo esse modelo aqui, basta você nos informar direitinho, ok? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, nesse site aqui, vamos adicionar logomarca, mexer no slide, colocar os anunciantes que ele já pediu, já mandou os banners para a gente adicionar. Vale lembrar, deixe bem claro o seguinte. Aqui é o seguinte, nesse caso aqui, o cliente fez o pagamento adicional para eu configurar para ele, tá? Ao adquirir o pacote na Natal Host, não deixamos o site todo pronto para você, não. Entregamos os serviços, acompanhado com nossas videoaulas e você coloca o seu conteúdo. Claro que tem o suporte, caso venha a ter problemas, queira tirar algumas dúvidas, sempre vai ter o nosso suporte sim, não deixamos você desamparado, tipo, você pegou esse serviço, a gente envia os dados de login, os dados de administração junto com videoaulas e você que se vire. Não, também não é bem assim, tá certo? Mas deixo bem claro que, nesse caso aqui do site, desse cliente, ele pagou um adicional para que a gente possa já configurar, deixar já meio que caminho andado para ele. Certo? Entenderam aí? Qualquer dúvida, chama aí no WhatsApp. Então vamos lá, vamos lá. Estou aqui já no login, vou aqui em configuração geral, porque ainda tem que fazer todo esse processo aqui, tá? Se você pegar esse site agora do zero, então você tem que fazer todo esse processo que eu vou fazer aqui. Aqui vamos colocar o nome da rádio dele. Agora a descrição aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma descrição na logomarca dele, porque... Ele não me deu uma descrição. É, não tem nenhuma descrição aí, nenhum slogan, nada, né? Vamos dar uma olhada aqui nas fotos que ele mandou. Tem alguns banners aqui, ó. Eu acho que eu coloquei para abrir pelo programa errado. Pois é. Não quero que abra por esse aqui não, quero que abra pelo visualizador. Pronto. Ah, prazer em ouvir. Prazer em ouvir novidades. Eu acho que é isso, né? Vamos lá, vamos botar prazer em ouvir novidade. Vamos botar isso aqui. Peraí aqui, ó, na descrição. Peraí. Pronto. Ah, agora aqui, vamos pegar aqui essa questão do link aqui, ó. Vamos colocar o S. Caso a gente não entregue pra você já com essas alterações aqui, você tem que fazer, tá? E copia o link daqui, aqui também, ok? Aqui você coloca seu e-mail. Eu vou colocar aqui o da Natal Host, depois eu altero. Eu não peguei o e-mail com ele, depois eu altero. Os demais você vai botando de acordo com a sua necessidade, certo? Aqui eu vou deixar do jeito que tá. E ok. Vou agora atualizar. Vamos atualizar. Pediu aqui novamente pra eu fazer login devido a questão da... Da letra S que a gente acrescentou, que é pra ativar o certificado de segurança, o SSL, certo? Aconselhamos também que você faça as alterações de senha e o usuário. O usuário, eu acho que não vai permitir não, mas você pode alterar sua senha. Vamos agora aqui fazer o seguinte. Vamos pra o próximo aqui. Vamos alterar aqui a logomarca. E vamos adicionar um plano de fundo, ok? Então, você vem em... Você vai em opções de tema, opções do tema. E aqui em gerar, você vai, ó... Ok. Auto... Ativar a play, é certo. No caso aqui vamos usar o de rádio, marca aí o de rádio. Português. E aqui vamos adicionar a logomarca. Fecha aí no X, ó. O favicom também. O favicom é esse ícone que fica aqui no título, tá aí do navegador, ó. Vamos adicionar a logomarca, ó. Seleciona o botão aí, upload. E agora você vai pegar a sua logomarca lá no seu computador. Se não carregar, você fecha e tenta de novo. Logomarca tá na área de trabalho. Tá aqui a logomarca, ó. Daí, depois de ela carregar, você copia o endereço aqui, ó. Vem aqui no botão salvar. E fecha no X. Você cola a logomarca aqui, o link aqui. E cola o link aqui também. Agora é só salvar. Salva ela aí. Vamos atualizar o site, ver se já teve alterações. Ficou grande demais a logomarca. Muito grande, ó. No entanto, acabou de ir distorcendo o site. Então vamos ter que redimensionar essa logomarca. Vamos... Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir o Photoscape aqui pra redimensionar. Deixa eu me ver aqui. Eu tenho um cliente aqui. Que usa esse mesmo site. Vou salvar aqui a logomarca dele pra eu ver o tamanho que ele tá usando. Vou salvar aqui. Agora eu vou ver qual é o tamanho que ele tá usando lá. Tá aqui, salva. Deixa eu ver. 250 por 150. Vamos aqui dar uma editada rápida. Eu uso o Photoscape pra editar as imagens. Você fica à vontade pra usar o seu. Ok? 250 por 150 ele tá usando lá. Vamos ver se vai ficar legal. Pera aí que eu fiz besteira. 250 por 150. Vamos ver se vai ficar legal lá, né? Vou salvar aqui. Pra não perder a original. Vou botar aqui. Vou botar, acrescentar o número 1. Vamos voltar pra cá. E vamos fazer o upload novamente da imagem. Deletar essa no X. No X também. E vamos aqui novamente. Fecha aí. Caso venha acontecer isso, tenta de novo. Agora foi. Maravilha. Mesmo processo. Copia a imagem. Tentar fazer rápido aqui o vídeo que é pra não ficar muito longo aí pra vocês. Vamos lá. Colo o link aí. Ok? E agora é só salvar. Vamos atualizar aqui pra ver como ficou. E ficou no tamanho bacana. Né? Ok aí? Vamos arrumar um plano de fundo pra cá. Deixa eu ver aqui as imagens que ele mandou. Isso aqui, se eu fosse usar, se eu fosse usar essa daí, teria que usar toda. Eu posso fazer uma montagem aqui bacana. Acho que eu vou usar essa daqui. Fazer uma montagem aqui rapidinha aqui pra ver se fica legal. Vamos aqui em imagens. Aqui. Você só tem que ser um pouco criativo, né? Na hora que você for editar seu site. Vou cortar aqui. Pegou um negócio aí, ó. Tem um detalhe aí. Vamos ver se a gente não pega esse risco aí. Cortar. Vamos botar aqui. Vamos dar um nome, né? Plano de fundo, site, rádio, top, rn. Vale lembrar o seguinte. Quem usa a plataforma WordPress, né? Quem não usa, vai passar a usar o mais correto. Isso não é só o WordPress, é qualquer tipo de site. Dê sempre o nome às suas imagens, pois o Google rastreia os títulos. No caso de imagem, ele vai rastrear a imagem pelo título da sua imagem. Ele não lê imagens, ele lê o título da sua imagem, tá? Acho que não coloco plano de fundo aqui. Vamos agora aqui, ó. Template. Aí você escolhe o seu. No caso aqui, é o... Característica do cabeçalho. É por conta aqui, ó. Aqui vai para... Do lado esquerdo vai aparecer algo marco. E aqui do lado direito pode aparecer outra coisa. Então você escolhe o que você quer colocar. Aqui está marcado como eventos. Nenhum ou banner. Vou deixar nos eventos. Se for adicionar um banner, tem que ser o código, certo? Tem que ser o código igual a esse daqui, ó. Isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma imagem. Ele pegou, criou, pegou o código da imagem e colocou aí. Vou voltar para cá. Vamos procurar aqui. Aqui é o tipo da lateral. Ó. Barra lateral do layout para página única do site. Marquei esse da esquerda. Barra lateral do layout para páginas de evento. Aí está o da direita. Número de vídeos da página. Número de áudios por página. Deixa... Eu vou deixar essas configurações aí como está. Vou só salvar aqui que eu fiz uma alteração. Então, salvei. Estilo. Aqui você dá a cor. Aqui eu vou deixar essa cor aqui. Fontes vai ser essa. Fundo, imagem... Agora sim, ó. Fundo. Aí tem a padrão e tem a imagem. Então vamos dar uma sacada a ver se é essa padrão. Eu acho que essa padrão... Essas cores aqui, ó. Está aqui, ó. Fundo padrão. Não. Eu quero uma imagem. Então vamos adicionar uma imagem. Está aqui o caminho, ó. Imagem... Imagem do fundo. Aí agora sim você vai fazer o upload da imagem. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu editei rapidinho. Copia o endereço. Certo. Salva todas as alterações e tal. Fechei aqui. E agora eu vou colar o endereço. O caminho da imagem, ó. Ok? Salva aí. Vamos dar uma sacada lá. Vocês podem ver que o título lá... Aqui do site navegador, ó. Já alterou, né? E podem ver o fundo aí também. Já alterou também, ó. Plano de fundo. Ficou interessante, né? Acho que ficou interessante. Aí você fica ao critério de vocês fazerem as alterações. Ok? Vamos para o próximo. Ok? Vamos continuar aqui navegando... Aqui essas configurações aqui. Paramos em estilo, né? Tudo certo aqui. Beleza. Agora vamos aqui no slide. O slide tem esse grande. Ó. O slide tem esse grande e tem o pequeno. O pequeno é bem... Bem chamativo também. Vou salvar. Dá uma sacada no pequeno aí, ó. Ó o pequeno. Legal, né? Interessante mesmo. Eu vou deixar... O slide... Vou deixar o slide... Cadê? Vamos voltar lá em slide. É... Vou deixar o slide... Grande. Ok? Aí tem o número de slides. Cinco. Tipo, quantas imagens você quer que apareça. Né? Você pode cadastrar dez. Mas só os cinco vai aparecer. Certo? Então fica atento nisso daí. Vou deixar aqui por padrão. Cinco mesmo. Velocidade do slide, né? É o tempo dele ficar exibindo. Ok? É o tempo dele ficar exibindo. Tá? Velocidade de animação. Deixa do jeito que tá. Vou fazer as alterações aqui porque... Salvar as alterações por conta do slide que eu deixei ele no tamanho grande. Ok? Tá aí. Bonitão. O que mais aqui? Áudio não é necessário. Quer dizer... No caso, o áudio aqui é o quê? Autoplayer tá ativado. Player da rádio. Visível. Né? Tocar próximo grande em terminar. Isso aqui é só se você fosse reproduzir... Essa questão aqui, ó. Pra baixo. É só se você fosse usar o modo de... Colocar uma sequência de músicas. Né? Né? Mas no caso aqui, vamos usar a rádio. Então, só importa esses dois aqui. O autoplayer e o player da rádio visível. Certo. Ok. Aqui na rádio, você configura o IP e a porta de destino. Eu vou aqui pegar... Eu vou dar uma pausa aí no vídeo. Que eu vou pegar aqui os dados de transmissão da rádio dele. Pra vocês já terem uma ideia aí. Volto já. Muito bem, amigos. Olha só. É... Eu resolvi fazer o seguinte. Porque o streaming do cliente ainda não tem nada lá. Tá aqui, ó. Inclusive, ele mandou já também... Uma pasta de músicas pra gente adicionar lá. Tá? Vale lembrar que esse serviço aqui... Ele pagou fora a parte. A gente vende os serviços pra sua rádio. Tá certo? Pra você que quer ter sua web rádio. Colocar sua rádio na internet. Enfim. É... Aqui eu tô fazendo um trabalho adicional. Certo? Caso vocês queiram fazer isso. É só eu entrar em contato comigo aí. Vai tá aí na descrição. Ele mandou aqui a pasta. Eu vou... Extrair aqui as músicas. E vou adicionar já logo lá no painel e deixar rodando. Tchau. 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 Amém. Maravilha, então vamos ver agora aqui a música dele. Vixe, é tudo pasta, galera. E eu estou vendo isso agora, podem acreditar, viu? Minha nossa. Isso aqui vai fazer o seguinte, senão o vídeo vai ficar muito longo aí. Pode crer que vai ficar muito longo mesmo, então... Vamos ver aqui rapidão. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui a pasta... Vamos adicionar aqui algumas, tá? Para vocês verem aí. Beleza. Está aqui as músicas dele. Vamos aqui em gerenciar músicas. Escolhi uma ação em gerenciar músicas. Certo? Vou adicionar algumas aqui para vocês verem como funciona aqui também já o nosso painel de áudio. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta aqui com o nome Forró atualizado. Certo? Está aqui. Criar a pasta. Colar esse nome aí. E atualizar. A pasta já criou aqui. Vamos agora, depois de criar a pasta, clique nela para ela abrir. Aí você vem em enviar arquivos, ó. E agora vamos selecionar. Temos que colocar alguma coisa para rodar aqui logo. Para eu colocar lá no site. Está aqui em repertório. Forró atualizado. Vamos botar esse aí primeiro aqui. Dar dois cliques para abrir. Selecionar tudo com Ctrl A e abrir. Vamos apertar agora. Vamos adicionar mais. Ver se vai mais aqui logo. Segunda pasta. Ok. Selecionei tudo aqui. E vamos abrir. Não vai não. Tem que ser primeiras aqui. Vamos lá. Então vamos botar logo isso aqui para enviar. Dependendo da velocidade do seu upload, ó. Vai aí bem rapidinho, ó. Como vocês podem ver. Ok. Vai dependendo da velocidade do upload da sua internet. Upload, não download, tá? Download é para você baixar da internet. Da internet. Upload é você enviar para a rede, para a internet. No caso aqui, estamos enviando as músicas para o painel. Então estamos usando o upload. Aproveita nossos pacotes em promoção. Coloque sua rádio na internet ainda hoje. Entre em contato aí. Formas de pagamento, boleto, depósito ou transferência bancária. Você escolhe aí, tá? E também estamos aceitando pagamentos pela forma de Nubank. Ok. Carregando aí bem rápido, ó. Show de bola. Voltamos já já para o site, certo? Deixa... Deixa eu colocar essas músicas para rodar. Primeiro tem que colocar alguma coisa para rodar lá. Que vamos precisar para configurar o player do site. Se quiser mais videoaulas sobre esse painel aí, tem aí no canal. Dá uma olhada aí. Painel Vox HD. Ok? Painel Vox HD. Qualidade super massa. Pacotes promocionais com câmera no estúdio. Está aí na loja também. Vai dar uma olhada lá. Olha lá. Olha lá. Muito bem. Já está finalizando aí. Ok. Fechar aqui. Vou adicionar mais algumas. Clicando na pasta de novo. Para ela atualizar e... A gente adicionar mais. Eu vou até aqui. É... Eu quero agradecer... Eu quero agradecer... E você... Eu quero agradecer... Eu quero agradecer... E você... Oподré a própria nossa... Eu tô am Tatâ blazada. Y você está pedindo... Eu quero agradecer... Eu uma palavra... E aí Vamos lá selecionar mais arquivos Nós colocamos Essas duas pastas Vamos adicionar mais Vamos adicionar mais outra pasta aqui Segunda, quarta pasta Essa forma aqui Essa forma de envio De arquivos aqui Você não precisa renomear Aí no seu computador, tá? Você enviando aqui pelo painel Ela automaticamente já vai Renomeando Depois eu faço um vídeo Separado sobre esse detalhe aqui Vamos aqui pra Essa outra pasta Número 9 aqui Já tá pra subir logo tudo de uma vez Agora essa número 11 Pronto Vou botar logo pra enviar Isso daqui Vamos aguardar aí Tchau 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 Muito bem Vamos voltar aqui Pra não deixar o vídeo tão longo Eu vou dar uns cortes aí De certo Eu tive que adicionar várias músicas aqui Pra a gente deixar tocando já lá no site também Ok? Deixa eu dar uma carregada aí Maravilha Depois de adicionar as músicas 235 músicas na pasta Vamos agora aqui Criar uma playlist Escolher uma ação E gerenciar a playlist Criar aí uma Com o seu título Dou um ok Vale lembrar Você que tá Vendo esse vídeo aqui Por conta do site Você não precisa Você fazer isso aqui agora Tá? Isso aqui eu tô fazendo Só pra Já deixar tocando Você pode configurar Todo o seu site E depois ver a questão do áudio Dá uma misturada aqui Vou salvar E já vou ligar o autodj E deixar rodando Ok Vamos aqui agora Botão ali Seleciono o autodj Vou deixar em 64 E ligar Atualizar Pronto Já tá com o autodj ligado Voltar pra página inicial Vamos o que agora Voltar pro site Ele tá pedindo aqui Pra gente colocar O IP e a porta Bem Eu acredito que seja Essas informações aqui Ok Copia aí Vamos fazer um teste aqui Pois eu não tô bem lembrado Mas Vamos lá Depois de adicionar Salva aí Não esquece de salvar Essas configurações aqui Deixa que tá Pera aí Voltar aqui pra A aba rádio Autoplayer Deixa um On Certo Que é pra tirar ligado Visível Que você pode dar um título A programação Pra ficar aparecendo lá no player Informações Ok Salva novamente Vamos ver se deu certo lá O player Atualizando a página aí Agora As informações aqui do título Já apareceu E também já tá tocando Não vou deixar tocando direto aí Deixar aqui ó Pra vocês ouvirem na interna Pra não dar direitos autorais aí No nosso vídeo Pronto Já tá tocando Certo Beleza Vamos agora o que aqui Aqui Mídias sociais É pra você adicionar É Os links das suas redes sociais Tudo direitinho aí Isso aqui eu vou deixar pra outro vídeo Isso aqui também agora não E esse aqui também agora não Vamos olhar aqui o site Vamos pra o slide Deixa eu fechar isso aqui Pra não atrapalhar mais O slide você vem aqui ó Em slide Ok Eu vou salvar uma aqui Que é pra Eu ver o tamanho exato Que é pra colocar aqui Então vamos lá Botão direito na imagem do slide Salvar a imagem como Bota aí na área de trabalho Deixa eu fechar isso daqui E a imagem tá aqui O tamanho dela é A mesma imagem A imagem já tá dizendo ó 985-430 Então vamos ter que editar aqui As imagens aqui ó Ok Vou colocar essas daqui em destaque lá Essas da programação dele Essa daqui eu vou botar essas duas aqui Que é a que vai mais combinar Logo do início né Deixa eu me ver de novo É 985-430 985-430 Vou dar um ok Vou dar um título a ela E salvar O título que eu vou dar Vai ser Prazer em ouvir novidade Rádio Top R Prazer em ouvir Novidade Vai lembrar que eu vou deixar o link Da rádio dele aí na descrição Pra vocês darem uma olhada Online tá Bota aí Vamos logo Dimensionar a outra também Essa aqui né 985-430 Dou um ok Rádio 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 RN Novo Aplicativo 22C aqui ó Pronto Salvei Vamos agora lá no slide Eu vou deletar essas que estão aqui Movei para a lixeira Marquei todos E mover para a lixeira Agora aplicar Pronto Agora vamos Adicionar um novo Adicionar novo Uma descrição É Clique aqui Vou botar a primeira Do aplicativo Clique Aí quando eu tiver o link do aplicativo Vou lá e coloco o link do aplicativo aqui No caso eu não vou Não vou colocar agora Porque ainda não tem o aplicativo ainda lá né Então aqui Venho aqui ó Deixa eu tô fazendo rápido demais né Imagem destacada Fazer para vocês entenderem aí Selecionar a imagem Vamos lá de novo Qualquer coisa vocês param o vídeo aí Volta E tenta novamente Do aplicativo ó Eu vim nesse botão aqui ó Enviar arquivo Certo Ok E Publicar Maravilha Uma já foi Vamos adicionar logo a outra Antes da gente atualizar lá Novo né No caso aqui Deixa eu botar aqui A imagem destacada Enviar arquivo E selecionar aqui Essa outra é Essa daqui Depois eu aberto o botão azul aqui Configurar a imagem destacada Não voltar nenhum título E nenhum link Então Publicar aqui Vamos dar uma atualizada no site Verificar E tá aí As imagens do slide Tá Clica aqui pra baixar Quando tiver o link Eu vou adicionar o link E a pessoa Passar o mouse aqui Vai clicar E vai baixar Vai direto pra o aplicativo Da rádio Primeira imagem Apesar que aqui também É no aplicativo Baixa o aplicativo Também É Ok Deixa eu ver aqui Mais alguma imagem Tem essa daqui E o resto é publicidade Tem essa outra aqui Não Mas aqui deve ser uma publicidade Essa daqui Vou colocar aqui na lateral Por conta Se eu for mexer Ela no tamanho dela O que é que vai acontecer Vai perder O sentido Tipo As dimensões dela Você tem que criar Suas imagens Já dimensionada Pra o tamanho Do que vai ser usado No site Né Então Vamos nessa Pra essas imagens Lateral aqui Vamos dar uma olhada Aqui em aparência E vem o widget Muito bem Aqui o widget Vamos procurar aqui Vamos procurar aqui Sabe o que Alguma coisa a respeito De imagens Tem texto Tópicos recentes Últimos vídeos Twitter Som de cloud Páginas Posts recentes Fotos Tem fotos Né Arquivos Não achei nada A respeito de imagens Só a questão de fotos Então Meus amigos Vamos ver Essa questão aqui Essas fotos aqui Metadata Né Tem agenda Arquivos Não Mas não tem nada A respeito de fotos Vamos ver O que é que Esse fotos Permita a gente fazer Você seleciona O objeto que quer Primeira página No caso aqui Página Ó Adicionar Acho que aqui É pra aparecer As fotos Né Em outro vídeo Eu trago a respeito Mais sobre essa questão De fotos aqui Mas não dá pra usar Como publicidade Não Então vou excluir Deixa me ver aqui Uma coisa No caso Pra adicionar Essas Essas Imagens aqui Tem que ser Com código Então vamos dar uma olhada Aqui Texto Texto de anúncio Ó Exatamente o código Ó Exatamente o código Tem vários Ó Aliás Um texto De anúncio Um texto Né Tem vários códigos Vários anúncios Ok Então vamos copiar aqui Ctrl A Pra selecionar tudo Copiar Vou abrir um bloco De notas E vou colar o código Aqui Aí é bem o seguinte Preste bem atenção Você que pegou Esse site aqui Ou que tá pensando Em pegar Deixa eu minimizar aqui Tem vários abertos Aqui Página Isso daqui Tem outra aqui Deixa eu fechar E fechar também Aqui é o seguinte Ó Isso daqui É o link Do Por exemplo Se você fechou Com a loja de carros E a loja de carros Tem site Você coloca Coloca o link Aqui Da loja O endereço Da imagem É esse daqui Ó É esse daqui Ah Como vamos pegar Esse link E o endereço Da imagem Simples Você vai primeiro Subir Os banners Dos seus anunciantes Né Vai colocar todos Aí no painel Do 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 site Vamos primeiro Descobrir Um tamanho Adequado Vamos ver se dá Pra salvar Aqui essa Salvar a imagem Como Pra gente ver Se tem uma base Aqui do tamanho Da imagem Pra ali Tem sim Ela apareceu Aqui ó O tamanho Dela É 300 Por 300 Então Eu tenho que deixar Aqui os banners Do tamanho 300 Por 300 Vamos começar Por esse daqui 300 Por 300 Peraí que eu Batei aqui Deixa ver se ficou Ficou Vou salvar Aqui Deixar já No tamanho Que eu vou usar Ó Outro Outro anunciante 300 Por 300 Deixa todos No seu No tamanho Aí ó Ok Ok Vou salvar Aqui mesmo Assim Tá Era pra eu Ter botado O nome No outro Esse outro Aqui ó Esse bem Que esse Cabe lá No slide Né Mas eu vou Colocar aqui Na lateral Vamos ver Em 300 Por 300 Ok Salvei Esse outro Também ó Ok Dependendo do formato Da imagem Aí você vê Onde você quer Colocar lá No site Isso aqui Por exemplo Cabe lá No slide Né Eu vou Colocar em Anúncios Aí pra O cliente Caso ele Queira Ele altera Ou a gente Vê aí Pra alterar Novamente Enfim Pronto Salvei No tamanho Outra Ó Porque tem Algumas aí Que pode ser Que não fique Do agrado Do seu Do seu Cliente Aí anunciante Né Ó Como ficou Essa daqui Certo Tchau Amém. 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 Muito bem meus amigos, então já deixei as imagens aí do tamanho que eu vou usar, depois de você deixar as imagens do tamanho que você quer, você vem aqui ó. Você vem aí, sobe aí, vem em mídia, biblioteca ó, aqui é onde fica todo o conteúdo que você sobe para o painel, tanto de imagem como qualquer outra coisa que seja necessário você adicionar aí no painel. Vem aqui ó, adicionar novo e vem selecionar arquivo. Todas as imagens que eu redimensionei estão aqui. Você pode adicionar todas de uma vez. Eu vou fazer um teste com essa daqui já já, para vocês verem, para vocês darem uma olhada aí, certo? Vamos agora abrir e todas elas vão carregar. Isso aqui vai carregar de acordo com a velocidade de upload da sua internet. Vai lembrar isso, tá? No caso aqui, vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 aqui. Vamos, deixa eu ver se eu consigo fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acho que vamos, se eu não tiver contado errado, são 16. Deixa eu ver aqui quantos cabem aqui nesse campo. 1, 2, 3, 4. Então vamos copiar de novo. Dar um espaço, colar o código, dar outro espaço. Dois espaços, aliás. E colar o código. Vamos lá. Vamos para a primeira imagem. Clica aí nela, ó. Ela vai abrir aqui. Botão direito, copiar endereço da imagem. Eu vou colar ela aqui no segundo. O endereço da imagem você vai colar aqui. Caso tenha o endereço do seu patrocinador, do site, Facebook, qualquer outro link que você queira adicionar, você vai colar ele aqui. No nosso caso, eu vou adicionar o site da rádio mesmo. Vai lembrar que é bom você dar um nome à imagem, certo? Deixa eu abrir tudo aqui na tela. Vai lembrar que é bom você dar um nome à imagem, senão ela vai ficar assim, ó. De jeito que eu adicionei aqui. O link completo, ó. Fica o nome. Olha o nome que ficou. WhatsApp, imagem, não sei o que, não sei o que. Porque eu salvei do WhatsApp lá do cliente. Então ela ficou salva no meu computador com esse nome. Certo? Vamos lá. Vamos voltar para cá. Deixa eu apertar aqui em voltar. Eu vou pegar aqui logo a imagem que eu quero adicionar logo ali em cima. Que no caso é essa daqui. Copiar o endereço da imagem. É essa que eu quero que fique em primeiro lá. Colar o endereço aqui, ó. E o site eu coloco aqui. Ok? E assim vocês vão fazendo aí nos demais. Certo? Certo? E o site eu coloco aqui. E aí? 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 Amém. 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 Muito bem. Eu já adicionei aqui todos, então eu vou ter que deletar o restante dos códigos. No caso sobrou aqui, esses daqui. Tá? Agora, tudo ok aqui. Controlar. Botão direito do mouse, copiar. Vamos lá, adicionar no Diget. Aparências, o Diget, já tá aqui, ó. Em páginas. No caso aqui, é em texto, anúncios. Controlar pra selecionar todos. Clica dentro, controlar pra selecionar todos. Aperta delete no teclado. Botão direito do mouse e colar. E vem aqui no botão salvar. E vem aqui no botão salvar. Vamos... Não ficou bem enquadrado, né? Não ficou bem enquadrado, né? Ficou enquadrado, eu tô falando, a questão que eu falo bem enquadrado é por causa desses espaços brancos, ó. Aqui do outro lado já não tem, né? A imagem, no caso, ela ultrapassou o quadrado branco, né? Vocês entenderam aí? Pra vocês fazerem do seu gosto, é só deixar ela no tamanho. Aí a gente testou aí 300 por 300, testa aí, 300 é a largura, então bota, deixa eu ver aqui, ó. No caso aqui, já fica o exemplo aí pra vocês. Meu Photoscape, ó, largura aos 300. Então bota aí seus 250, 260 de largura. Aí fica a altura por 300. Entenderam aí? Ok? Eu tenho uma imagem que eu quero fazer um teste aqui. Vou tentar adicionar essa imagem aqui embaixo, ó. Pra vocês já verem aí, pra vocês aprenderem. Essa imagem aqui. Deixa eu ver o tamanho que eu vou deixar ela aqui. Deixa ela um pouquinho grande aí. Botar ela... No caso lá, do slide, ela é 985 por 430. Largura 985, tá? Altura 430. Vamos ver se dá certo encaixar ela lá. Vou salvar. Ok. Nesse caso aqui, pra adicionar essa imagem aqui no principal, você vem em páginas, ó. Você vem aqui, sobe, sobe. Páginas. Todas as páginas. E vem em... Deixa eu ver. Página inicial. Aí editar. Página inicial e editar. Aqui vai aparecer todos os códigos, né? Tá em HTML. Deixa eu botar pra visualizar. Visualizar. Não apareceu ainda. Mas aqui é muito simples. Clica aqui no... Ó. Tá vendo aí o cursor piscando aí? Dá um enter. Vem aqui, ó. Adicionar. Mídia. É porque esse Wordpress aqui não atualizou ainda. O site eu recém instalei ele. É... Enviar arquivos. Selecionar. E a imagem tá aqui, ó. Abrir. E... Aqui, ó. Ok? E ela tá aqui embaixo. Vamos salvar. Atualizando aí. Vamos ver como é que ela ficou lá embaixo. Ficou pequena. Deixa eu puxar ela. Não tá me dando a opção pra puxá-la. Não tá me dando a opção de puxar. É, não tá me dando a opção de puxar, não. Me deu a opção de visualizar. Não quero visualizar. Aqui é pra deletar, né. Tô pedindo aqui pra visualizar o código, mas não quero visualizar também. Então, ó. Texto. Aqui é o texto da imagem. Ela foi... Ela automaticamente redimensionou, ó. Ela automaticamente redimensionou. Então, eu vou tentar editar aqui. 9,85. Por 130. 430. Vou botar. Vamos ver se vai. Atualizar. Deixa eu colocar pra visualizar. E ela foi, ó. Tá? Mas ficou embaçada. Ela ficou embaçada. Tem que ter cuidado aí nisso aí. Não ficou legal, tá? Eu vou ter que deletar. Pra você editar a imagem aqui, Você tá aqui, ó. Ela tava aqui. Vim em texto. Ok? A imagem não ficou legal. Vou deletar. Certo? Deixa eu... Cliquei nela. Esse botãozinho aqui. Tá complicado, viu? Simples. Clica aí em texto de novo. E deleta esse código aqui. Atualizar. E ele vai tá... Deletado, ó. Não tá mais lá. Visualizei. Então... Atualizando aqui também. Ok? Agora eu não gostei desse espaço que ficou aqui. Isso aqui você pode preencher com essas coisas aqui. Dar mais campos de notícias. Isso aqui eu vou fazer futuramente. Aqui a parte de eventos. Isso aqui. Essa parte aqui. Essa edição todinha aqui dessa parte aqui. Vai ser mais pra... Desculpem. Vai ser mais pra frente, tá? Aqui. É... Sobre nós. Notícias. Todas as notícias aqui, ó. Eventos. Todos os eventos aparecem aqui. Fotos. Todas as fotos. Como vocês podem ver. Os álbuns, né? Que daí você aperta em visualizar. Ó. Ok? Vídeos. Isso aqui eu vou mostrar mais pra frente. Muito bem. Eu vou finalizar aqui. O vídeo de hoje aqui do canal. Tá ok, meus amigos? Eu espero que dê tudo certo aí pra vocês. Tá? Finalizar o vídeo aqui do canal. Veja aí o modelo. Bem arrumado. Bonitão. Todo. Ok? É... Qualquer coisa vocês entrem em contato aí. Caso vocês se interessem por esse tema aqui. Por esse site aqui. Certo? Pra sua rádio. Eu estou à disposição de vocês. Ok? Um abraço pra vocês aí. Pra todos vocês aí. Até a próxima aqui. Não esquece. Se inscreva no canal. Tchau. E aí